2020 se passou, estamos chegando no final do ano, foi um ano difícil, um ano que passamos sorrindo, chorando, tentando esconder nossas emoções e tentando ser fortes, também nos estressamos, procuramos saber, conhecer um pouco mais de nós, tentamos buscar mais a Deus e com muita fé, aproximar mais dele, buscamos meios diferentes de trabalhar, mas não esqueçamos do principal, o verdadeiro motivo para se comemorar o Natal é o nascimento de Cristo, o qual nos deu o muito exemplo de amor e caridade, relembremos, sejamos amáveis e tenhamos compaixão ao próximo, ficaremos um tempo de recesso, descansem e se lembrem não tenha vergonha de fazer o que te faz feliz com medo do julgamento do próximo, faça e seja feliz, seja você, desejo a todos vocês boas festas e que nesse ano que se finda e que se iniciará, vocês tenham muita união familiar, paz, saúde e muita felicidade, boas festas